A parte boa da BGS é, mano, encontrar o público, velho. Tipo, isso é muito legal, só que tem que ser de maneira organizada. Tem que ser. Senão, bom, o Selbit tá aí pra provar, né? É. Inclusive, o Selbit, ele explodiu por causa dessa porra, mano. Foi. Aham. O Selbit, pra quem não sabe, foi expulso da BGS. O cara foi expulso da BGS. Por quê? Porque ele provocou, mano, histeria coletiva lá das menininhas, velho. É, viagem, né, cara? Louco, né? Não, era um... A BGS é um lugar que reúne a galera mais fã dos caras. E, tipo, quem o Selbit... Mano, tem gente que cruza o país pra ver a gente, mano. É muito insano. Gente, cadeira de rodas, velho. É. Tem gente que vende longe pra caralho mesmo. É muito legal. É muito legal. Tipo, e isso tem muito valor, assim, pra ir numa BGS, assim. Mas tem que ter a organização. Tem que ter a organização. Tem que ter a organização.